Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É de graça e não tem como não rir O primeiro Se chama Law of the Jungle Em inglês Em coreano é Jungle of 법칙 Jungle of 법칙 É literalmente a tradução Lei da selva Então, vamos lá 1,2,3 e Oh, muito gostei Então ela tá fazendo um Uma sopa de alga Olha onde ela tá Sabe onde que é? Antártica Nossa E aí eles tão fazendo um iglo Na Antártica Qual que a ideia desse programa? Diga aí Eles convidam Convidados famosos Famosos fala de tudo Ator, cantor, tudo Pra ir na selva Mas assim, não é necessariamente selva Como vocês podem ver É qualquer lugar do mundo Que é bem inóspito E aí eles tem que sobreviver Um, dois dias Sei lá, depende Fazendo alguma missão lá Construir alguma coisa É sobreviver basicamente Só que tem algumas pessoas Que são fixas no programa Que é esse cara aqui Esse cara Esse cara De óculos verde Essas pessoas Elas tem mais jeito Pra fazer coisas de sobrevivência Já fizeram bastante esse programa Então tem mais experiências Só que as pessoas novas Que eles vão chamando todo o programa Esses famosos Não, não tem Então assim, tem um pouco de De Como é que fala? Excita um pouco Porque é uma coisa De sobrevivência mesmo Só que também tem uma graça Mas fazem brincadeira E nesse eles foram pra Antarctica E é o primeiro Programa de Televisão Que foi Concedido acesso Pra poder ir Aí ela tá cozinhando E pra cozinhar um Ela teve que fazer Todo esse aparato aí Que é tipo Um aquecedor solar E ele falou que tá bom E ele falou que tá bom Aí, na verdade Nesse episódio O Pyongman Que é o principal Chamou esses dois Porque esses dois Já participaram do programa E foram os mais Como é que fala? Bons Que se deram o melhor E aí Pra ir pra Antarctica Não é um lugar que qualquer um vai Nossa mano Como a gente fez isso? Ela fez tudo Ela que preparou tudo Demorou 4 horas Pra fazer essa sopa Nossa, ela tá concentrando os raios solares ali embaixo Pra poder esquentar Pra poder esquentar E se você ver na roupa dela Tá rasgado Ó Porque ela encostou sem querer na boca No raios solares É, e aí queimou Não, deve ser muito forte Você tá fervendo mesmo Aham Dá pra ver o arzinho saindo Ele falou que queria ir pra Antarctica Eu quero Um jeito de ir Se a gente ficar famosa A gente pode ser convidado Pra esse programa Nossa mãe Tomar um negócio quente assim Nesse filme É bom E aí eles foram construir um englú Na Antarctica Não me molharam mais Beleza gente Então essa é a pegada do programa Sobrevivência nos lugares Piores lugares possíveis Nada a ver Beleza então Vamos pro próximo Que é Uma coisa de geladeira Como é que chama esse programa Em inglês Please take care of my refrigerator Que é assim Em português é Por favor tome conta da minha geladeira Em coreano Nanjanggorul butake Tá bom? Vamos dar play aqui Vamos lá Como é que funciona esse programa É um programa onde Convidam artistas E eles pegam as geladeiras dos artistas As próprias geladeiras de casa No caso aí é o Eric Nam É um cantor né Vocês devem conhecer Olha a geladeira dele Tá vixi E aí é mais engraçado Porque Pelo que tem na geladeira Eles começam a julgar O convidado Ah o O O padrão de consumo Da pessoa né Ah é Olha o que eles estão fazendo As cervejas Porque Todos os artistas falam Que é solteiro né Só que sempre que tem Ah Ele tem tudo em parzinho Tudo em parzinho Aí a pessoa Tá investigando Ela pega isso Ela pega isso É foda Que parzinho desse aqui Tá aqui Dois, dois, dois Dois Esses chefes Enquanto tá fazendo essa inspeção Eles ficam analisando Eles ficam analisando O que que tem Analisando o que que tem Aí a gente vai mostrar uma outra cena Aham Vocês vão entender o porquê Tá bem cheio né Porque tem gente que traz a geladeira E tá vazio né Vai que tem gente Não mas é que como é famoso A maioria É bem cheio É E as mães que cuidam Na verdade Ou namoradas escondidas aí Aí ele tá falando que não tem ovo Aí ele tá falando que não tem ovo Não é que é assim Tudo é parzinho Aí ele Aí ele Ele falou É que tudo é 1 plus 1 Que é tipo desconto né De comprar um ganho outro Aí ele falou assim Se os ovos tiverem comido em pares 2 a 2 Então certeza que é Certeza que tem alguém Certo Tá bom 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 Quando é uns atores e cantores bonitões Sempre eles ficam tentando incriminar o cara Falando que tem alguém atrás Tá bom Tá bom Tá bom Tem um pouco de visageiro também Pra fazer a graça Dois potes de sorvete E percebe que eles sempre tão meio separados Justamente pra eles não suspeitarem Beleza Agora A gente vai colocar O outro trecho Então é isso Primeiro a inspeção da geladeira Isso da geladeira Então todo o programa tem um famoso diferente E aí Com o que tem dentro dessa geladeira Vamos Peraí, peraí Vamos dar um play aqui Dois treze Dois treze E aí Com o que tem dentro dessa geladeira Os chefes convidados Que são famosos também Tem que preparar um prato Dentro de quinze minutos Como tá aí no No prato rápido É E aí Antes o convidado falou o que ele gosta E aí esses chefes vão preparar pra ele E depois no final eles provam E elegem qual que foi o melhor chefe É Vocês tinham visto no outro trecho Tinha vários chefes É E é engraçado que esse aí Que tá aí Ele é tudo se achando Então tudo que ele faz Fica vendo É muito engraçado Vou copiar umas coisas dele O chefe? É Olha como ele vai provar um negócio Olha como ele vai provar um negócio Nossa, aquele cara tá mal gordo Esse foi mal gordo, né Aí é legal que dá pra ver Como é que eles preparam pratos Não necessariamente coreanos Mas com vários ingredientes coreanos Mas com vários ingredientes coreanos Isso aí não é sushi não É ovos É É muito Já pensou se alguém leva uma geladeira Que não tem nada O que que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Ovo e sei lá Leite Sei lá Eu aprendi algumas coisas aqui também É porque eles estão ensinando aí ó Eles estão dando passo a passo da receita Pode não ser uma receita Olha que engraçado A gente tá jogando água fora A gente tá jogando água fora Porque todo mundo Todo se achão É gente Beleza? E aí no final Depois que eles fazem os pratos Aí as pessoas experimentam pra eleger quem foi o melhor E aí quem ganhar continua no programa Os cozinheiros que ganhar E assim vai Vai trocando Tá bom? E por último É um dos programas que eu e o Sungu a gente mais gosta A gente assistiu um monte Tem várias Ah todos esses tem um monte de temporadas Tá gente? E esse próximo último aqui se chama Running Man Tá? Coreano? Learning Man Eles só pegaram o nome e coreanizaram Running Man Homem Corredor Homem Corredor Então Como é que funciona? Tem várias brincadeiras Oi Tá? Tipo essas aqui que tem muita hora Que tipo Eles dividem em times né Lá dentro Tem alguns que são fixos E outros que são convidados Olha o som dele Olha aí E aí Além dessa brincadeira No final sempre tem uma brincadeira De tirar a etiqueta De trás Então aqui ó Eles estão divididos em times O time verde E o time laranja Aí esse programa Ele tem É Alguns participantes Que são sempre fixos Então nunca muda Esses participantes estão em todos os episódios Tipo esse Eles fazem brincadeiras E aí Todo tipo de brincadeira E no final que o Song falou Todo episódio tem essa brincadeira Que é Cada um tem o nome aqui nas costas Vocês vão ver aqui atrás Nas costas deles ó Tá escrito o nome É uma etiqueta Colada E aí o brincadeira final de todo episódio É entre os times É meio que um pega pega E você tem que arrancar o nome da pessoa Então quem conseguir arrancar O grupo tem que arrancar de todo mundo Ganha Olha Eu já briguei disso uma vez É mal difícil ficar pendurado Muito pendurado É que o outro foi burro também É que o outro foi burro também Aí cansa fica Ele falou Acabou minha força Então eu vou pelo menos Matar ele Aí eu mato em dois Vai ser empate Que engraçado né O cabelo dele até depois de entrar na água Fica bom Nossa Ficaria mal zoado Ah é agora? O gosto é O gosto ajuda né O outro cara Que tá ali Esse cara de azul Ele é um personagem fixo E ele é muito forte Ele é muito bombado Ele é muito bombado Muito, muito, muito Ele é cantor Kim Jong-gul E ele é aquela Personagem Do mais forte Sabe E aí Vamos ver quem que ganha né Eu sabia que ia acontecer Eu não vai submetir Não vai submetir Eu não vai submetir Eu não vai submetir Eu não vai submetir E aí Eu não vou submetir Como é que você se livra disso Assim é mais fácil ficar pendurado, tá? Tem tudo que ficar daqui a pouco assim. Pelo menos. Só que o Jazo é muito forte, vocês não entendem. Procurem ele. Ele faz de tudo, ele vai fazer muita coisa. Ixi. Você tá com a cara, né? Alguém vai escorregar, né? Acho que alguém vai escorregar. Ele colocou a cabeça ali no meio. Eu acho que o Kongu perdeu. Ele tá tirando a mão. Tirou a mão do Kongu. Em todas as brincadeiras de força, nunca vi esse cara perder. Ele ganha. Nunca vi ele perder. E esse cara de azul tem 40 e poucos anos. Ele é. Ele é novo. Mas o cara não envelheceu desde que a gente... Desde que a gente é criança. O cara tem o mesmo rosto. O primeiro que eu vi ele, ele não muda. Tem o mesmo rosto. A gente escolheu esse programa, né? Pra apelar um pouco. Mas esse aqui, ó. Esse foi um trecho muito curto. Não dá pra vocês entenderem o programa todo. Mas assistam. Se vocês querem escolher um dos três e quer escolher o primeiro pra assistir, assiste esse. Running Man. O único porém é que o Running Man e o Love of the Jungle não tem no Netflix. Só o da geladeira. Mas dá pra achar alguns episódios no YouTube, né? Dá, dá, dá. Alguns episódios eu já vi no YouTube, sim. Dá, dá, dá. Você tá com muita pressa. Não quer procurar nada. Não quer se cadastrar em nada. É, porque esse programa você não precisa ter uma ordem. Ah, eu preciso assistir o primeiro. Todos esses três programas, você não precisa assistir o primeiro episódio da primeira temporada. Não. Começa em qualquer um. Mas, assim, é legal começar o episódio do começo ao fim pra você ter aquela linha de pensamento, né? Sim, sim. O episódio, sim. Tá bom, gente? Beleza. Então assistam aí que vocês vão gostar, certeza. Se vocês não gostarem, a gente desiste do canal. Nada a ver. Nada a ver. Esquece o que ele falou. Mas vocês vão gostar. Espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever na bolinha. É o momento de conversão do seu namorado e marido. Tenta aí. Então, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.